Estão preparados para governar É o que o povo quer Uma chance pra São José Vai voltar fechando Estar aprovado, Deus abençoou Deus abençoou É o que o povo quer Uma chance pra São José Com fé e amor Faz 51 Faz 51 com as mãos Faz 51 com as mãos 51 é do bem É o que o povo quer Um milhão Faz 51 com as mãos Faz 51 com as mãos 51 é do bem Eu sou fé de coração Alá, São José Faz a bolona Do outro engenho Só tem 51 Só tem a fé Vai, vem o paredão Vai, vai, vai Todo mundo fazendo 51 Com as mãos Com as mãos que ela é sim Vai, vai, vai Vem, vem, vem Pelo Alá, São José Alá, São José Faz a bolona É Pelo 51 Doce É Pelo que o povo quer É Pelo que o povo quer Uma chance pra São José Faz 51 com as mãos Faz 51 com as mãos Faz 51 com as mãos 51 é do bem Eu sou fé de coração Lá, 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 Lá tem o paredão E o povo quer Se o povo quer Faz 51 com as mãos Vai, vai, vai Lá em cima